10 motivos para votar em Maurício Quintela 1. Amor por Alagoas Em toda sua carreira política, Quintela sempre atuou para fazer de Alagoas um lugar melhor para sua gente, desde vereador em Maceió até ministro dos transportes. 2. Tocador de obras Com Quintela não tem conversa afiada não. Ele tirou do papel obras que muita gente nem acreditava mais que sairia. Vamos relembrar? 3. Viaduto da PRF Quintela fez 4. Duplicação da 101 Outra obra que todo mundo dizia que iria fazer e ninguém fez. Até o dia em que o Quintela acabou com isso aí. Agora foi! 5. Dragagem do Porto A dragagem do Porto de Maceió e do Rio São Francisco é coisa do Quintela. 6. Traz investimentos O trabalho de Quintela é fazer com que Alagoas se desenvolva com mais emprego para nossa gente. 7. Pensa grande Se alguém duvida do potencial de Alagoas, que não chegue perto de Quintela. Nada é impossível para o povo alagoano. 8. Gera emprego e renda Se um dos problemas de Alagoas é o desemprego, é uma tarefa para Quintela. Ele sabe como fazer. 9. Comprometimento com Alagoas Quem gosta do Quintela sabe e até quem não gosta vai ter que admitir. Nunca houve um cargo ocupado por ele em que Alagoas não estivesse em primeiro lugar. 10. Imagina no Senado No Senado, a gente pode acreditar. 10. Comprometimento com Alagoas